Por esse motivo que você não consegue se aprofundar nos seus relacionamentos. Você sente dificuldade em engatar um relacionamento, em fazer o negócio ir, engrenar ali. Começa a ficar com aquela pessoa, começa a ter sentimento, começa a gostar e a pessoa foge de você. E todas as vezes isso vem acontecendo e você já não sabe mais o que fazer. Vamos falar sobre isso hoje? Meu nome é Raíssa Cardoso, ah, brincadeira. Tô aqui invadindo o canal da Raíssa, porque a Raíssa tá doentinha, tá dodói. Eu vim aqui dar uma força e passar aqui um videozinho pra vocês que eu não poderia deixar vocês sem vídeo hoje. E vou me apresentar. Meu nome é Laís Vital, eu sou coach especialista em reconquista amorosa e desenvolvimento pessoal. Mas hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre esse assunto de que é... Não consigo, Laís, me aprofundar em relações. Todas as minhas relações são rasas. Quando eu penso que o negócio vai, ele emperra no meio do caminho e não vai de jeito nenhum. O que que eu faço? Me dá uma luz, pelo amor de Deus. O que que eu tô fazendo de errado? Entenda uma coisa. Muitas, muitas e muitas das vezes, a gente acha que o problema tá na outra pessoa. Que o problema tá em a pessoa não tá preparada. Porque quantas vezes você já ouviu, o problema não é com você, é comigo. Eu é que não tô preparado pra namorar agora. Eu é que não tô preparado pra um relacionamento agora. Se eu fosse namorar, com certeza eu escolheria você. Mas é porque é o meu momento. Eu tô num momento em que eu não quero nada sério com ninguém. Não é você. Quantas vezes você já escutou isso? E quantas vezes você realmente acreditou que o problema tava na pessoa, que era o momento que ela tava passando, mas que depois que as coisas se organizassem, vocês finalmente iriam viver aquela história de amor. Não se iluda, não se engane, tá? Entenda que, na maioria das vezes, é sobre a pessoa. Sim, é sobre você. Você é a pessoa. É você que não se posiciona. É você que continua aceitando migalhas de afeto num relacionamento. É você que continua aceitando uma atenção ali, mais ou menos. Relacionamentos mais ou menos. Eu queria te perguntar como é que anda o seu processo seletivo pra suas relações. Pra que você conquiste alguém. Quando você tenta conquistar uma pessoa, você vai lá e olha, nossa, será que essa pessoa tem os requisitos, tem os pré-requisitos de alguém que eu tô buscando pra minha vida? Ou você tá tão desesperado, por carente, com medo de ficar sozinho, que você tá aceitando toda migalha de afeto, de carinho, de amor, de atenção, qualquer coisinha. Pra estar com alguém, pra ter alguém perto de você. Enquanto você não conseguir se posicionar dessa maneira de entender que você é a pessoa capaz de mudar a história da sua vida. Você é a única pessoa capaz de passar a conquistar tudo o que você deseja. Não só um relacionamento de alto valor, mas sim conquistar aquela pessoa. Mas, do que que adianta você ficar aceitando qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer situação, sem se posicionar, sem se colocar na posição de que você merece mais. Você merece mais. Cadê esse homem maravilhoso, trabalhador, batalhador, que já passou por tanta coisa na vida? Por que que ele fica se submetendo a ser enrolado? Porque a gente sabe quando a gente tá sendo enrolado. E a gente vê, mas a gente não quer acreditar. É exatamente por você ficar tapando o sol com a peneira, que o seu relacionamento, seus relacionamentos, continuam sendo fracassados. E um seguido do outro. E você entra numa relação, entra em dependência emocional, sai de uma relação, engata em outra relação, entra em dependência emocional e continua sendo feito de trouxa. Enquanto você não entender que o problema não está na outra pessoa, o problema está em você. No seu processo seletivo, na sua falta de autoestima, de amor próprio, de respeitar a si mesmo, de ter autocontrole, de controlar as suas emoções, e de não aceitar menos do que você merece, você nunca vai ter um relacionamento de alto valor. Eu espero, de verdade, que esse vídeo tenha te motivado, tenha gerado motivação na sua vida, pra você parar e refletir e pensar no que você está fazendo de errado, no que você pode melhorar pra que as suas relações futuras brotem, elas não sejam rasas, e você consiga mergulhar de cabeça sem medo de ser feliz. Eu espero que esse vídeo, gente, tenha te ajudado, tá? Eu faço parte da equipe Reconquiste o Amor, quem não segue lá, siga lá no Instagram, siga lá no YouTube, perdão, Reconquiste o Amor, é o canal aqui no YouTube. Me segue também no meu Instagram, tá sempre tendo diquinhas lá, desenvolvimento pessoal, sobre relacionamento, sobre reconquista amorosa, tá? O meu Instagram, eu vou deixar aqui na tela, é arrobalaizvitalcoaching, não deixa de me seguir, todos os dias a gente está aqui tentando dar o melhor pra vocês, um beijo enorme, foi um prazer imenso estar aqui, tá bom? Precisando dos meus serviços, tá? É só me contatar, vai lá no Instagram, me chama no direct, busca lá no site do Reconquiste o Amor, que eu estou aqui à disposição, como todas as meninas também estão, tá bom? Um beijo enorme no coração, espero ter ajudado você de alguma maneira nesse vídeo, e ter gerado motivação pra sua vida, pra que de hoje em diante, você pare de ser feito de trouxa. Beijão, tchau, tchau.